Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou comparar o livro e o filme Maze Runner. Eu vi o filme na cabine de imprensa uma semana antes e, cara, esse filme tá sensacional, tipo, é muito, muito bom. E eu fiz a resenha do filme lá no blog. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história em si do filme, vai tá lá. E se você quiser ver também a resenha do livro, também vai tá aqui na descrição, os dois links. Por que eu falei, tipo, da resenha do livro e do filme? Porque tem algumas diferenças entre os dois. Por isso que eu tô fazendo esse especial livro versus filme do Maze Runner. Pra quem não conhece a história da saga, é basicamente assim. Existe uma clareira no meio de um labirinto e a cada um mês chega um novo garoto lá. Dessa vez foi o Thomas e o Thomas não lembra de nada. E aí chega uma hora que chega uma garota e, tipo, é a primeira vez que acontece isso. E o pior de tudo é que ela veio com uma mensagem escrita. Essa é a última. E quando ela acorda, ela grita Thomas. Isso basicamente é no filme. No livro não é tão diferente esse começo, é mais os detalhes e tudo mais. Então, já que você conhece um pouco da história, vamos às diferenças. A diferença, assim, que, tipo, todo mundo vai perceber é a ordem cronológica dos fatos que acontecem. Por exemplo, a Tereza, ela chega antes do Thomas entrar no labirinto. Já no filme, isso acontece ao contrário. O Thomas vai pro labirinto e depois a Tereza chega, tipo, um dia depois. Outra diferença é o buraco dos verdugos. Que, se você sabe no livro, é onde que os verdugos saem todas as noites e vão pro labirinto. No livro, é um buraco perto de um penhasco, que é, tipo, now, assim, um fim do labirinto. E no filme, na verdade, não existe um buraco e nenhum fim do labirinto. Uma outra diferença é que nos livros existem os mapas que todos os corredores, assim que eles chegam todas as noites, eles mapeiam o labirinto. E aí vem, tipo, eles descobrem várias coisas sobre o mapa e tal. No filme, não existe esses mapas. O mais perto disso é que o Minho criou uma maquete que, basicamente, acho que só ele e o Albi sabem disso. Eu não entendi essa parte direito, eu tenho que rever o filme pra entender direito essa questão, assim, do dar maquete. Mas acho que é basicamente isso, só eles dois sabem disso. Uma outra diferença é o código pra sair do labirinto. A única diferença dos códigos é que, em vez de ser palavras, são números. Não vou falar como nenhum dos dois são descobertos, porque isso é spoiler de umas das coisas do filme, tanto do filme quanto do livro. Então, uma outra diferença é que o Thomas não é picado. Se você já leu o livro, você sabe que tem uma parte que o Thomas, ele se deixa ser picado por um verdugo pra saber o que realmente ele foi no passado. No filme, não é basicamente assim. Eles conseguem um ferrão de um verdugo e o Thomas vai lá, pega e injeta na perna. Aí tem a transformação e depois ele acorda normal. E aí, tipo, tem o flashback da lembrança dele e tudo mais. Bom, duas mortes que mudaram foi a do Chuck e do Albi. No livro, o Chuck morre com uma facada. Basicamente isso, não vou falar quem é que deu a facada nele, porque isso é spoiler. No filme, em vez de ser uma facada, é um tiro. O Albi, ele morreu de uma maneira diferente. No livro, ele morre pra salvar, digamos assim, os que estão fugindo do labirinto. Já no filme, ele morre antes até de ocorrer essa fuga. Na hora da fuga deles, que meio que os rebeldes salvam ele, eles, os clarianos, eles não saem de ônibus. No livro é de ônibus e já no filme é de helicóptero. E eu acho que essa mudança fez muito sentido porque deixou aquela curiosidade pro próximo filme. E já aproveitando essa parte do helicóptero, você também já pode perceber uma outra mudança que o labirinto não é no subterrâneo. Uma outra mudança que também podemos ver nessa mesma cena é que no livro, também eu acho que no terceiro, fala que o cruel, a sede ali do labirinto, onde correu tudo, é perto de uma floresta, se eu não me engano, com neve, alguma coisa assim. E já no livro não, é tipo, tudo areia, e tipo, tudo areia, não tem floresta. E a última mudança que eu achei relevante, assim, que tipo, fez diferença, é a que não existe vacina. Se você já leu o livro, você sabe que quando algum clariano é picado pelos verdus, eles têm um tipo de vacina que você injeta nessa pessoa que foi picada, e simplesmente a pessoa não morre. Simples, ela não morre. E aí, ela passa pela transformação e tudo mais e tudo mais. Só que, se eu não me engano, no filme, a transformação acontece você recebendo a vacina ou não. O único diferencial é que você morre sendo picado pelo verdugo, e se você tomar a vacina, você não morre. Se você quiser ler as resenhas, vai estar aparecendo aqui em algum lugar. Se você ainda não leu essa saga, para tudo o que você está fazendo e vai ler. O filme está muito bom. Eu acho que todo mundo deve ver esse filme. Independente da idade, ou de se você leu o livro ou não, você tem que ler e ver. A série é sensacional. E, bom, eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo a Fox Filmes, que me convidou para ir para a cabine de imprensa. E, tipo, foi sensacional. Como esse filme é o primeiro filme, nunca tem uma expectativa muito grande da distribuidora. Mas eu acho que eles apostaram no filme desde o começo, e, tipo, isso foi super certo. O filme tem, tipo, efeitos especiais incríveis. Não tem nenhum furo, pelo menos que eu percebi. E tudo, tudo, tudo está muito bonito. E eu acho que todo mundo deveria ver. Está sensacional. A Fox é de parabéns. Tipo, estou esperando muito pelo segundo filme, que seja também um sucesso. Se você tiver qualquer outra dúvida sobre o filme, ou sobre o livro, você pode falar aqui nos comentários, que eu vou ter um prazer em te esclarecer as suas dúvidas. Mas, enfim, se você quiser saber mais sobre Maze Runner, aqui na descrição vai estar um link, que vai ter todas as notícias relacionadas à Maze Runner. Se você gostou, dá um curtir e se inscreva aqui no canal para mais vídeos tipo esse. Siga nas nossas redes sociais, acesse o blog para saber todas as novidades sobre tudo. E é isso, até o próximo vídeo.